Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pet, pet, fichal Uga Pet, pet, fichal 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 Pet, 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 pet Pet, 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 pet 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 Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Bet, bet e fishau O�로 Bet, bet e fishau Arrep O ca года Eita 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 O que é que você tá carado? O que é que você tá carado?